Música Corredores cheios de estudantes, auditórios lotados. A força da pesquisa durante a graduação marcou a 22ª edição do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. O evento recebeu cerca de 1.200 visitantes por dia, durante os três dias de palestras e exposições de painéis. Realmente a Iniciação Científica é o ponto de início da pesquisa na nossa universidade. Como ela é muito consolidada, os professores se envolvem muito, os alunos de pós-graduação, os alunos de graduação formando uma equipe de trabalho, uma equipe de pesquisa, isso tem resultado num fortalecimento muito grande do ambiente de pesquisa. O PIBIC é um dos mais importantes eventos na área acadêmica, porque através dele nós realmente iniciamos os nossos alunos de graduação nas atividades de investigação científica. Ele vem crescendo a cada ano para a nossa enorme satisfação, contando com uma participação muito grande por parte dos alunos e dos orientadores, e mais do que tudo a qualidade dos trabalhos melhora a cada ano, isso segundo as avaliações externas que nós temos por meio de avaliadores convidados. Então é um motivo de enorme satisfação para a universidade, fazendo com que os seus alunos realmente tenham essa experiência na carreira científica, muitos deles terão essa experiência marcante pelo resto das suas vidas e possivelmente decidirão o futuro das suas carreiras. O empreendedorismo foi o foco da abertura, que contou com palestras sobre o tema. Os alunos hoje, de uma forma geral, no Brasil, eles são carentes de ações empreendedoras, são carentes de educação empreendedora, eles precisam de uma formação diferenciada, eles precisam ir além do conhecimento técnico. O que é produzido na universidade, ele precisa chegar a ser inovação de fato, e para ser inovação de fato, ele precisa atingir o usuário final, ele precisa mudar a vida das pessoas. Então os alunos hoje que estão inseridos na pesquisa, que fazem iniciação científica, se eles têm essa visão diferenciada, vendo a finalidade da pesquisa como o bem maior, o bem social, como a criação de algo sólido e que realmente vai influenciar na vida das pessoas, isso é fantástico, isso potencializa o desenvolvimento do país. A Unicamp é um exemplo a ser seguido, que tem um evento como esse hoje, onde você vê os pró-reitores colocando em pauta na discussão da universidade, o empreendedorismo como um dos focos principais voltados para a educação a nível superior, e isso é fascinante, isso enche os olhos. Então realmente eu acredito que a Unicamp é um exemplo a ser seguido hoje no Brasil. Quase 1.400 projetos foram avaliados, e os 20 melhores foram reconhecidos. Os alunos participantes do Congresso reconheceram a importância da iniciação científica para a carreira. Eu acho extremamente importante para o aluno de graduação ter o mais cedo possível experiências desse tipo, não só por se aprofundar num tema que venha a ser de interesse, mas por travar contato com o metia acadêmico, com escrever um texto. Eu faço ensino médio, o meu tanto é que é do PBQM, e foi uma oportunidade de ter um contato a mais com a universidade, e isso desperta nosso senso de querer estar sempre à frente, de ajudar a desenvolver pesquisa, mesmo sendo bem superficial, como a gente só está no ensino médio, isso colabora muito com a carreira, com o futuro. A pessoa acaba se especializando em uma área, entendendo mais, dominando aquele assunto, e muitas das vezes a gente busca isso para aplicar já no mercado de trabalho, ou mesmo numa pesquisa futura, e também porque para você ter um domínio em termos científicos, de como seguir um projeto, de como realizar uma pesquisa. No meu caso, por exemplo, além de ter todo o conhecimento de gerar todos os relatórios, de participar de, por exemplo, congressos e tudo mais, tem a parte que eu entrei em contato com essas empresas enquanto pesquisador. Então eu acredito que é bastante gratificante para a formação do aluno, seja ele que vai seguir uma carreira acadêmica ou ir para o mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto